Quantas vezes na sua vida você teve a oportunidade de ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven? Eu não estou falando nem da 5ª, ou de Jesus e a Alegria dos Homens, de Bach, ou Furelise, de Beethoven, ou Bolero de Ravel, ou nenhuma dessas obras que são a clássica plataforma de entrada, saída e permanência do que a gente chama de música clássica. Pois bem, essas obras estão sendo repetidas há tanto tempo, tanto nas salas de concerto, quanto nos rádios, e pela nossa própria predisposição em ouvir aquilo que já é conhecido, que eu acho que nós estamos perdendo completamente a capacidade de julgar obras novas. O que é contraditório é que essas obras foram produzidas numa época em que o fluxo de obras novas era absolutamente ininterrupto. Vocês pensam que foi por acaso que Bach escreveu 240 ou 250 cantatas ao longo de todo o seu trabalho como músico de igreja? Ou por que Beethoven estava sempre escrevendo uma sinfonia nova, mesmo numa época em que já se tinha pré-determinada a ideia de que um compositor deveria escrever para a posteridade? Se você recua um pouquinho, Mozart escreveu 41 sinfonias, e Heiden escreveu mais de 100. Qual é a razão pela qual esses compositores continuaram produzindo tanto, se não era para haver uma renovação constante das obras musicais? Eu estou dizendo isso, fazendo essas perguntas e colocando vocês para pensar nessas provocações, porque essa semana, depois de muito tempo, eu coloquei um vídeo no nosso canal, Conversa de Violonista, com uma execução de uma obra. Faz tempo que eu não coloco meus vídeos tocando aqui. E a obra escolhida para essa, vamos dizer, reestreia da parte artística do canal foi justamente uma obra nova, uma obra composta há não muito tempo por um compositor que está perfeitamente vivo, está entre nós, o Gilberto Agostinho. Então esse vídeo é para falar um pouco sobre essa composição, sobre o que ela significa para mim, o que significou para mim esse trabalho, e como a gente pode usar essa obra para abrir um pouco as nossas percepções, as nossas concepções a respeito do que de fato é música, desde que a gente entenda a música como um ramo do conhecimento e não só um entretenimento vazio, que serve simplesmente para ocupar as nossas horas de solidão. Robert Schumann, o grande compositor alemão, deixou uma série de conselhos aos jovens estudantes de música, eu estou com essa lista de conselhos aqui, que é uma coisa bastante, um livreto bastante interessante, que a gente vai ter a oportunidade de comentar aqui no canal. São, como é que a gente poderia dizer assim, pequenos tópicos, né, que ele coloca como sendo conselhos que podem nortear a formação de jovens estudantes de música e servem também evidentemente para amadores, para as pessoas que curtem música e que querem se aproximar um pouco mais dessa arte, né. O conselho número 22 é não divulguem más composições, antes trate com todas as suas forças de impedir a sua difusão. Ele coloca aqui uma questão bastante definida, né, as más composições não merecem sequer ser ouvidas, a gente tem que lutar, combater a execução delas. Mas é muito curioso que a partir do número, do conselho número 51, ele dê um outro conselho que parece colocar esse primeiro conselho em cheque. Respeite a música antiga, mas interessa-se também pela música moderna. O conselho número 52 vem mais ou menos na mesma direção. Não tenha ânimo adverso pela música cujo autor te é desconhecido. E o conselho número 53, finalmente, diz Não julgues uma composição depois da primeira audição, pois o que agrada em seguida, né, quer dizer, o que agrada imediatamente nem sempre é o melhor. As obras dos grandes mestres devem ser estudadas e muitas coisas serão claras para você quando você tenha mais idade. Eu achei bastante interessante comparar esses conselhos, porque ao mesmo tempo que o Robert Schumann se coloca como um compromisso com a boa música, vamos dizer assim, a música de composição cuidada, né, ele também pede para que os estudantes se vissem bem mais conselhos aqui, né, os 51, 52 e 53, né, são conselhos tentando preparar o espírito dos jovens para essa abertura, para essa cabeça que tem paciência diante do novo e medita um pouco mais demoradamente diante das obras que são novas. O último desses conselhos, o conselho número 68, é justamente um desafio, né. Talvez somente um gênio possa compreender inteiramente outro gênio. Eu acredito que os compositores são espécies de gênios. Uma pessoa que está dedicada a criar obras novas, ela tem que ter muita convicção interior e muita cultura musical para se aventurar, colocar as notas no papel e colocar isso ao mundo diante de tantas composições maravilhosas de grandes mestres do passado e diante de uma indústria também que trabalha pela repetição. É muito difícil para um compositor moderno, hoje em dia, ele abrir caminho entre todas essas traquitanas da indústria cultural, os preconceitos dos intérpretes, o conservadorismo dos executantes. são verdadeiramente uma grande floresta que ele precisa desbastar para que tenha a sua obra executada, às vezes, uma única vez em vida. E o volume de composições precisa atender também ao processo de desenvolvimento do compositor. O compositor, da mesma maneira como o intérprete, ele precisa compor várias vezes, como os intérpretes precisam tocar várias vezes para que cheguem a um nível de maturidade. O compositor também precisa disso e ele tem que compor muitas obras, ele tem que ter um fluxo de criação dentro dessa atmosfera extremamente inóspita para novas composições. A obra do Gilberto Agostinho, então, ela foi apresentada aqui por causa de uma percepção que eu tive de que existe alguma coisa na música dele que está propondo uma saída diferente na escrita para violão. Ele nasceu em 1986 na cidade de Osasco, em São Paulo, e fez um curso, antes de se dedicar totalmente à composição, ele já tinha feito um bacharelado na USP em Física e Engenharia. Vocês podem perceber que é uma pessoa que deve ter alguma coisa na cabeça, um sujeito que tem algumas ideias interessantes a respeito de ciência, tem uma compreensão bastante ampla de processos, de desenvolvimento, de ideias. E enquanto ele cursava Física e Engenharia, ele fazia aulas particulares de composição, de instrumentos. E decidiu, a partir de 2016, se dedicar exclusivamente à composição musical. Entrou na Universidade de São Paulo e ficou lá, na verdade, durante muito pouco tempo. Acho que não chegou a concluir o bacharelado dele na Universidade de São Paulo. Ele foi direto para a República Tcheca, em Praga, onde adquiriu ali o seu bacharelado em composição musical, no ano de 2014. Na mesma instituição, no Conservatório Nacional de Praga, ele fez o seu mestrado em 2016. E entre 2017 e 2021, ele usou, há cinco anos, para fazer o seu doutorado, o seu PhD em composição musical, na Universidade da Cidade de Londres. Os seus professores principais foram o compositor brasileiro Mário Ficcarelli, que eu conheço, conheci bastante bem. Eu estudei com ele durante uns dois, talvez três anos na Universidade de São Paulo. Cheguei a fazer um curso de composição com Mário Ficcarelli. Na época, na USP, a gente tinha alguns compositores que a gente poderia contemplar nas classes. O Vili Corrê Oliveira e o Mário Ficcarelli. E eu tive contato meio que com os dois. Então, eu tenho muito carinho pelo Ficcarelli. Fiquei muito feliz em saber que ele tinha sido um aluno dele. Estudou também Cravo, com Sérgio Carvalho. Regência, com Paulo Hidlebski. Não sei se é assim que pronuncia. E estudou Piano, com a professora Ana Rodrigues de Paula. Esse conjunto de mestres, deu a ele uma visão bastante prática da música. Ele compreende bem as dificuldades dos intérpretes. Ele sabe muito bem que é muito difícil, às vezes, para os intérpretes, desbravar todas essas camadas históricas que a gente tem nas nossas mãos e utilizar o instrumento, às vezes, de uma forma completamente inusitada. Então, a escrita dele é bastante amigável para o instrumento. Pelo menos, eu senti isso nessa composição para o violão. É uma obra que você percebe que é factível, que é possível de ser tocada, embora ela não seja nada fácil. Eu queria falar um pouco, rapidamente, sobre a ideia do gosto, que eu acho que sempre vem à tona quando a gente apresenta esse tipo de música para o público. E depois falar um pouquinho especificamente a respeito dessa peça, de como ela foi composta, de acordo com o áudio que o próprio compositor me enviou. O gosto é condicionado. Se vocês têm alguma dúvida disso, basta procurar em vocês mesmos aquilo que formou o gosto atual de vocês. Normalmente, a gente é bombardeado por uma série de músicas que têm algumas características em comum. Obviamente, a gente toma decisões, faz escolhas e se afiniza com algumas obras, alguns estilos, mais do que a outros. Mas a gente não teria como se afinizar a um estilo que não foi disponibilizado. Então, existe até aí um condicionamento de uma área mais ou menos ampla de possibilidades de gosto às quais nós podemos aderir ou não aderir. A maioria dessas obras que a gente conhece elas estão centralizadas ou estão organizadas dentro do que a gente chama de sistema tonal. Todo mundo já deve ter ouvido falar que as notas musicais são sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso é meia verdade. Na verdade, a gente tem o dó sustenido, o ré sustenido, o fá sustenido, o sol sustenido, o lá sustenido, que são homônimos das outras notas que a gente ouve por aí. Si bemol, lá bemol, mi bemol. Tem algumas anarmonias, quer dizer, notas que têm nomes diferentes, mas o som é o mesmo em tese, certo? O total de notas, na verdade, são 12. E sem contar as experiências musicais que utilizam as notas intermediárias entre duas dessas 12 notas. Quer dizer, o universo musical é bastante mais amplo do que a gente tende a imaginar pelo repertório de música tonal que nos cerca. E essa questão do condicionamento do gosto, a gente tem uma certa previsibilidade dentro daquilo que a gente vai gostar de acordo com a educação que nós tivemos, não no sentido assim, não quero aqui dizer que pessoas mais educadas tendem a ter gostos mais refinados. Normalmente, não existe nenhuma relação entre uma coisa e a outra. Mas, assim, o tipo de lugar que as diversas obras estéticas ocuparam na nossa formação define de uma maneira mais ou menos previsível aquilo que a gente vai gostar ou não. O que seria da composição musical se, tentem imaginar essa situação, que os compositores não compusessem obras dentro de sistemas? Porque isso é uma coisa mais ou menos óbvia e simples de se fazer. Você aprende as regras principais de um sistema, como quem aprende as regras de um jogo, por exemplo, do jogo de xadrez, e se movimenta dentro daquelas regras, em torno daquelas regras, as peças de acordo com as previsibilidades. É claro que existe bastante invenção em cima disso, mas existem também as possibilidades que não são tão numerosas e tão diversificadas assim. O que seria se o compositor, ao invés de trabalhar com jogos dentro de um, assim, partidas dentro de um jogo específico, se ele se preocupasse em inventar não composições musicais, exatamente, mas se ele se preocupasse em inventar sistemas musicais? Dito de outra maneira, como se ele tivesse, ao invés de jogar mais uma partida de xadrez, ele inventasse uma nova forma de utilizar aquele tabuleiro ou inventar um novo jogo? Pois, para um número bastante grande de professores, a composição trata exatamente disto. Criar uma abordagem de linguagem musical diferente. É isso que caracterizaria a atuação dos compositores modernos mais importantes. E isso também não é nenhuma novidade. Os compositores do passado estavam preocupados em reconhecer o seu sistema de criação, que era o que definiria algumas possíveis, algumas, definiria uma certa limitação de possibilidades, né? Mozart, Haydn, Beethoven, trabalham dentro, trabalham dentro de possibilidades que têm uma certa limitação, mas esses compositores também são capazes de questionar esse sistema. Eles questionam, por exemplo, as formas estabelecidas, questionam a harmonia da maneira como ela está dada, o timbre dos instrumentos musicais, um exemplo que me vem à cabeça. A gente sempre vai falar de Beethoven, sempre vai voltar a Beethoven, porque é um compositor, uma espécie de modelo, né? Dessa ideia do compositor moderno, né? Nos quartetos de cordas de Beethoven, os últimos quartetos de cordas, ele costuma inverter o papel dos instrumentos. Ele coloca o violoncelo, que é o instrumento mais grave do quarteto de cordas, para soar na região mais aguda da partitura. A viola faz o baixo e o primeiro e o segundo violino, que são os instrumentos mais agudos, estão ali no recheio, no meio da composição. E um professor de instrumentação tradicionalista, conservador, diria para ele assim, olha, você tem que redistribuir isso aqui, a parte mais aguda fica com o violino, obviamente. Mas aí ele não teria o timbre que ele quer. Tem alguns vídeos aqui no canal que a gente comenta algumas situações em que Francisco Tárrega trabalha mais ou menos do mesmo jeito. Ele procura cordas que não seriam as escolhidas normalmente para tocar determinadas melodias. Ele coloca essas melodias em cordas que nós intuitivamente não buscaríamos. E cria com isso atmosferas musicais diferentes, diversas. Esse é um exemplo muito pequeno do que é possível fazer quando a gente discute o próprio sistema de composição. Eu estou falando aqui do timbre, mas a gente pode estender isso para os outros parâmetros do som. Os compositores podem criar sistemas novos de referência em relação à harmonia, em relação ao ritmo, em relação à organização das ideias e a sequência dessas ideias que a gente chamaria talvez de forma. Enfim, um compositor moderno ele está o tempo inteiro brincando com os nossos modelos mentais, vamos dizer assim, com aquelas pré-concepções a respeito do que é música que predeterminam aquilo que a gente vai entender como gosto ou não gosto. Especificamente o Gilberto Agostinho fez o seu doutorado em cima de um tema bastante interessante. Ele está estudando o papel dos modelos mentais na construção de algoritmos musicais. Esse é um assunto dos mais instigantes que eu tive contato nos últimos tempos. O meu amigo também compositor Maurício De Bonis costuma dizer que a questão da composição por algoritmo só interessa ao compositor. É uma coisa do processo de criação dele, portanto isso não deve afetar muito a nossa percepção como intérpretes e nem a recepção do público enquanto público, enquanto plateia. Eu concordo com o De Bonis, mas eu acho legal a gente ouvir do compositor que papel os algoritmos podem ter na sua criação. E o áudio que o Agostinho me mandou, ele me falou exatamente isso, que é uma coisa bem parecida com o que eu tinha imaginado, felizmente. Eu não estava tão a cegas assim quando eu toquei esta peça. O algoritmo é um conjunto de probabilidades que ele programa, ele organiza isso num programa de computador, como se ele estivesse criando o campo semântico onde a obra vai acontecer. Ele está criando o jogo. Ele não está simplesmente jogando um jogo cujas regras foram previamente dadas. Ele está mexendo exatamente nessas regras. Através desse programa de algoritmos, ele tem plenas possibilidades de fazer valer os seus traços estilísticos. se ele sabe que tipo de compositor ele é, que tipo de som pelos quais ele se interessa, ele vai saber colocar o computador para definir a partir de algumas instruções como que essa composição precisa acontecer. Para quem estiver pensando que isso é um trabalho de preguiça mental, eu vou dizer o seguinte, procure saber alguma coisa a respeito do que é programação de computador. Vocês vão perceber que não existe nada de preguiçoso nesse trabalho. E o que existe de instigante também, nas palavras do próprio Augustinho, do próprio Gilberto Augustinho, é, ao mesmo tempo em que você instrui o computador a fazer aquilo que você quer, o resultado das composições que saem desse algoritmo que você programa, quer dizer, que você manda o computador fazer, mexe na sua concepção de música, revela processos, sons e procedimentos que você normalmente não teria pensado pelas vias tradicionais. O portfólio de composições do Gilberto Augustinho, desde 2012, tem ficado cada vez mais volumoso. ele venceu prêmios de composição, fez várias instalações sonoras, vários concertos e tem sido uma alegria para nós perceber como a carreira dele tem se desenvolvido, se desenvolvido bem e de maneira consistente. Ele se preocupou em conhecer cada um dos períodos da história da música de maneira muito aprofundada e, portanto, nós não estamos falando de um compositor que está fugindo da tarefa de escrever música da maneira tradicional. Para uma pessoa que passa imersa dessa maneira no universo musical, eu acho que nós temos que render o nosso respeito e a nossa homenagem mesmo que essa composição não nos agrade logo de cara. Agradar nem é tanto a intenção dos compositores quando escrevem suas obras. Eles querem colocar algo que faça justiça àquilo que eles aprenderam. e nós que somos intérpretes precisamos seguir o conselho do Robert Schumann. Não fugir dos compositores que a gente não conhece, ouvir várias vezes uma composição para que a gente possa realmente fazer um juízo a respeito dela e ter a clareza de que talvez a gente de fato não compreenda completamente as composições. Talvez esses compositores só compreendam a si mesmos. Mas é realmente fascinante participar desse processo. A peça que está gravada no meu canal dura somente dois minutos. são dois minutos de uma música extremamente densa. Se vocês dedicarem a ela, vamos pensar assim que uma obra que já está completamente estabelecida para não falar de obras clássicas vamos pensar nas variações sobre a flauta mágica de Fernando Sorck é uma obra que dura de 10 a 12 minutos. A gente consegue escutar a peça do Gilberto Agostinho 10 vezes. Eu acho muito pouco perto da quantidade de vezes que nós ouvimos as obras mais famosas do repertório clássico. Evidentemente que a partir do vídeo passado vocês vão ter uma certa noção de como estudar uma música quer dizer entender e ouvir uma música é um processo bastante parecido com estudar uma nova composição. Não adianta a gente ouvir 10 vezes seguidas essa obra para ver ela entrar na nossa cabeça de maneira obrigatória. A gente escuta 3, 4 vezes e deixa essa música descansar. Passa 4, 5 dias volta no vídeo do canal escuta mais algumas vezes. Vocês vão perceber que existe uma série de aberturas que vão acontecendo e elas nos qualificam para ouvir de maneira mais aprofundada o repertório tradicional e ser mais justos no julgamento a respeito dos compositores novos e jovens que a gente escuta. O grande regente Simon Rattle que foi regente da Filamônica de Berlim durante 18 anos e hoje é regente da Filamônica de Londres foi perguntado certa vez porque os maestros normalmente fazem curso de regência e composição para ser regente você tem que ser também um compositor você tem que entender da composição de uma forma que às vezes não é exigido mas deveria dos intérpretes instrumentistas. Perguntaram para o Simon Rattle por que você escolheu ser regente e não compositor? Ele respondeu porque eu acho fascinante poder habitar um cérebro maior do que o meu. Eu achei linda essa afirmação é por causa disso que a gente vai na literatura que a gente vai ao cinema é por isso que a gente procura obras de arte que nos instiguem que nos provocam não necessariamente nos embalem no colo e nos chamem de meu querido as obras musicais servem para abrir a nossa cabeça e necessariamente um grande artista é uma cabeça maior do que a nossa eu acho que um compositor é um cérebro maior do que o meu e é por isso que eu me dedico tanto à música contemporânea eu acho que esses compositores têm muito o que dizer para nós e eu vou insistir para que vocês dediquem especial atenção a essa composição e também a outros trabalhos do Gilberto Agostinho que estão disponíveis na internet agradeço muito pela atenção e até a próxima conversa de violonista e até a próxima Obrigado.